Acorda, menino. Minha brega chegou. Eu vim aqui, gata, dar uma limpadinha aqui nesse peixe. Esse peixe aqui, gata, é congelado. A gente comprou congelado de novo, viu? A gente tinha jurado que nunca mais, gata, ia comprar esses peixes assim. Porque a gente comprou da última vez e tava um gosto de formol triste, minha filha. O peixe tava meio doce e com gosto de formol. A Maguila disse, vamos comprar mais não. É quando chega lá no supermercado, minha filha. E aí ele muda de ideia e começa a atascar numa bolsa um monte de peixe, castanha. Como é? Congelado. Eu disse, meu filho, você não sabe o que você quer não, né? Aí, gata, eu vim pra aqui coisar aqui o frango também, né? Que tava ali de molho já no limão. Depois eu vim aqui dar uma limpadinha aqui na bisteca. Eu sei que vocês vão dizer que não lava, mas eu lavo minha filha assim, lavo minhas bistecas tudinho. Isso aí ainda saiu raspando aí pra tirar esse excesso de gordura que fica aí em cima, né? Aí depois de lavar, minha filha, eu ainda acho pouco, viu? E vou lá dentro e pego vinagre, gata. E tasco aí em cima também, deixo aí de molho um pouquinho no vinagre. Às vezes eu coloco limão, mas como o limão já tinha acabado, que eu usei ali no frango, o último limão. Aí vim aqui, gata, peguei o frango, tasquei ali dentro, tasquei sal e vim tascai aqui meus temperos pra fazerem desfiado, pra poder fazer uma torta salgada, minha filha. Aí peguei a tampa ali, é errado. Digo, se essa tampa não é daqui não, fica salta a tampa, gata. Agora sim, é fúrbio, tirado no fogo, deixei cozinhando, né, gata? Depois eu vim pra aqui, pra fazer o quê, gata? Pra poder botar aqui as bistecas pra poder escorrer, né? Coloquei ali no escorredor de arroz. Enquanto isso, eu já vim dar a lavadinha aqui no peixe, né, gata? Que já tinha passado um tempinho ali no limão. E eu disse a Maguila, tomara que esse não esteja com gosto de formol. Maguila disse, não tá não, Miriam. O que tem gosto de formol, ele tem umas partes meio amareladas. E esse tá bem rosadinho. Ainda bem, né, gata? Tomara. Aí vim pra aqui também, tascar aqui o sal, né, gata? Já tinha escorrido ali um pouquinho, tasquei o sal. As bistequinhas de porco. E aí eu já vim pegar o peixe também e colocar aqui pra escorrer, né? Enquanto ele tava ali escorrendo, eu já vim colocar aqui o temperinho, gata, aqui nas bistecas, né? Botei tudinho. E aí só botei isso mesmo, minha filha. Aí vim pegar o que mais? Deixa eu ver, gata. Passei uma aguinha aí e vim pegar o saquinho. Maguila tava ali dando uma de samurai de novo, minha filha. Tá viciado ele de matar mosca, minha filha. Tava ali rindo da cara dele. Aí eu fico com medo, gata. Quando eu tô aqui na cozinha fazendo as coisas, ele vem matar as moscas. Porque eu fico com medo das moscas vim bamba e caí aqui nas comidas. Aí vim pra aqui também, coisar aqui o peixe, né? Botar o sal. Aí a gente comprou o peixe castanha inteiro e comprou também os filézinhos, gata. Tinha os filézinhos lá, até que eu gostei dos filézinhos. Nunca tinha visto não aqui. Mas aí a gente comprou pra ver. Ah, minha filha com cuscuz, deve ser uma delícia esse filé de peixe frito. Aí tasquei ali o sal, aí o sal acabou. Eu digo, e agora? Quando eu fui olhar, gata, não tinha mais sal, só tinha sal grosso. Eu digo, apoio, vai o sal grosso mesmo. Então, tasquei o sal grosso aí, minha filha, no restinho. E o banho que já vem temperado esse sal, né? Aí depois já vim guardar. Guardei aí em três poções. Esses aí que eu tô guardando agora, gata, são os filézinhos, viu? Aí depois já vim guardar aqui os peixes, né? Inteiro. Sabe? Aí Maguila foi ali pegar água pra fazer ali o chazinho de banana, que ele faz com a casca de banana pra poder colocar lá nas plantas, que ele disse que é adubo. Aí pronto. Disse, ó, já que você não tá fazendo nada, vamos me ajudar a guardar as coisas. Aí ele pegou, gata, foi botando ali pra guardar. Aí eu já vim pra aqui, minha filha, pra poder lavar aqui esses pratos, né? Porque é suja, viu, gata? A gente pensa que... Não, mas eu não vou fazer comida, eu só vou limpar a carne. Ah, minha filha, vai na onda que não suja. Suja é tudo mesmo. Até limpando o carro não vou ser suja, minha filha. Quando você pensar, ah, fazer qualquer coisa na cozinha, suja, minha filha. Aí lavei tudinho. Deixa eu ver mais o que eu fiz, gata. Depois que terminei de lavar, minha gente, a água tá impulsando aqui. Que tá bom de uma guila já limpar lá aquela caixa de gordura do saíle, né? Porque, ó, gata, fica impulsando. Aí eu tenho que tá dando aquelas batidinhas com a mão pra água descer. Vai ver aqui o escorredor. Limpei a pia todinha. E, gente, vai lá no meu canal no YouTube também, viu? Porque eu tenho um canal lá, gata. Me segue lá e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, viu, gata? Vai ser um vejo aqui na parede. Ali na porta um pouquinho, que mela, né? Aí vim passar uma guinha aqui nessa forma, que eu também vou assar a bisteca, né, gata? De porco. Aí botei azeite e botei ali as bistecas. Aí vim com o papel alumínio também. Coloquei um pedaço aí, aí vi que ficou pequeno. Aí eu peguei outro pedaço pra tapar o resto, né? E já vim aproveitar aqui, gata, olha. Eu tinha botado ali o... Como é? A bisteca. Sim, gata, eu vou aproveitar e vou colocar... A torta também. Eu digo no sorbeto pra não gastar gás, né? Aí vim cortar aqui a cebola e o alho pra poder fazer o frango, né? Vocês viram que eu botei o frango no fogo. Não foi, minha gente? Que tava lá no fogo o frango com os temperinhos lá. Aí agora eu vim cortar o alho e a cebola. Minha filha, meu, ele tava ali ardendo, né? Aí amassei, amassei. Isso eu correndo, viu, minha filha? Pra aproveitar o gás. Aí vim, deixa eu ver, viu, gata? Pegar a panela e refoguei com azeite. Logo o alho. Ó, gata, isso aí, essa panela de pressão aí é o frango, viu? Já tava bom. Eu botei ali pra sair ali a pressão. Enquanto isso, eu tava ali mexendo o alho. Aí refogou. Já vim aqui, tá aqui a cebola. Deixei refogar mais um pouco. Enquanto tava refogando ali no fogo baixo, eu vim olhar aqui o frango. Me enfia, já tava molinho. Aí eu peguei e disse que vou escorrer aqui. Mas eu vou aproveitar essa água pra guardar. Quando eu for fazer um cuscuz ou qualquer coisa, gata, eu vou usar essa água. Aí, aí eu já vim fazer o vucu, 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 né? Do desfiar. Abri, ainda não tinha desfiado direito. Eu vim pro vucu, vucu de novo. Aí agora sim, gata. Desfiou bem direitinho. Ainda vim provar. Tava ótimo de sal. Aí vim tascar aqui dentro daquele alho, daquela cebola. Como eu já tinha cozinhado ele com tempero, algumas coisinhas, né? Aí pronto, gata. O frango já tava pronto. Aí eu vim abrir aqui. Evilha, escorri. Tascar aqui dentro. Milho verde também, escorri. E aqui uma caixinha de creme de leite. Olha a misturada da gata, viu, gata? Se você quer, você faz isso. Se não, gata, bota só o frango mesmo. Aí eu vim fazer a massa. Dois... Duas xícaras de leite. Meia xícara de azeite. E usei aí... Quatro ovos. Saí botando por um. E aí já vim com o queijo ralado. Tasquei dentro também, tasquei um pouco, uma pitadinha de sal. E aí, gata, eu já vim fazer o que? Eu já vim botar aqui a farinha de trigo. Só que aí eu boto logo pra ir mexendo aqui, né? Pra ir batendo. Aí a tomada caiu ali dentro da água. Eu vim enxugar, me fico. Morro de medo de levar choque. Penso na opção, mais droga sou eu, viu? Aí eu vim botar. Eu vim que tava pouco. Botei mais meia massa. Aí eu botava mais pouco. Minha filha, eu digo, foi dois copos de farinha de trigo. Eu digo, agora tá bom. Aí coloquei uma colherzinha de chá, de fermento e pronto, gata. Já tava pronta a massa aqui da torta. Aí peguei uma travessa de vidro. Dei aquela limpadinha básica, gata. Porque pensa como suja o negócio de cozinha, viu? Aí botei azeite pra untar, né? Mexi, né? Dei aquela espalhadinha e botei a massa. E aí, gata, aí sim. Eu vim aqui, ó, com o frango. Vim tascando aqui, minha filha, por cima. Coloquei todo. Dei aquela espalhadinha, né? E aí eu já vim jogar aqui o resto da massa, né, gatas? Ali em cima. E saí espalhando também. Depois eu peguei uma colher. Eu digo, eu tava ali, gata, com a mão assim. Eu tava tangendo as moscas. Que tava aqui. Aí pronto, minha filha. Depois eu vim finalizar aqui com o orégano. Aí vim colocar aqui no forno, gata. Aproveitei, né? De igual, já que a bichaca tá ali. Vou botar os dois. E no instante é só, viu, gata? Olha, a torta ficou mais... Ficou pronta primeiro que a bisteca. Aí eu digo, menino, bisteca demora, né? Gata, tá fazendo forno. Mas fica tão gostosinha. E aí, minha filha, eu vim lavar os pratinhos, né? De novo, né? Que eu já tinha lavado. Mas aí, já sabe, né? Fui fazer a torta, sujou de novo. E é assim mesmo, minha filha. É a vida. Fazer o quê, né? Sujou, lavou, né? Aí vim pra aqui também lavar o pincel, minha gente. E vim limpar a pia de novo. Já tinha limpado, né? Passei só um paninho dessa vez. Da outra vez eu botei... Vejo essas coisas. E olha só, gata torta já estava pronta, viu? Olha, eu vim provar aqui. Menino, mas tava quente. Tirei só um fiapinho ali só pra provar pra vocês. Minha gente, como tava quente. Mas tava gostosa, viu? Olha só a bisteca, gata. Dê essa viradinha aí. E botei lá de novo, gata. Eu gosto dela assim, bem assadinha, minha filha. Botei lá de novo. Passava um pouquinho. E ficou tudo certinho. Tudo numa boa.